Maria do Mundo, nascida e criada, na inclusão que fica de frente, na fonte salada. Maria do Mundo, nascida e criada, na fonte salada. Maria do Mundo, nascida e criada, na fonte salada. Maria do Mundo, nascida e criada, na fonte salada. Maria do Mundo, nascida e criada, na fonte salada. Maria do Mundo, nascida e criada, na fonte salada. Maria do Mundo, nascida e criada, na fonte salada. Maria do Mundo, nascida e criada, na fonte salada. Maria do Mundo, nascida e criada, na fonte salada. Maria do Mundo, nascida e criada, na fonte salada. Amém. 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 Criada e criada, na fonte salada. Amém. 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 Amém.